Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Hoje, a terça-feira, não teve atualização, mas aconteceram algumas mudanças. Hoje terminou o evento Skywalker, ou seja, todos os itens relacionados com Star Wars foram colocados de volta no cofre, né? O sabre de luz, o rifle blaster, o rifle pulsor, né? Os baús impirais, enfim, é tudo que envolve aí o mundo do Star Wars. Acabou saindo, né? Porque hoje terminou aí a semana, comento o que você achou dessa semana especial do Star Wars. E hoje também teve o lançamento aí do Disque Entrega, que nada mais é do que aquele radiozinho, né? Que eu tinha comentado que tinha sido vazado, que você chama um drop aéreo para você, tá ligado? Lembrando que tem três diferentes tipos de drop que você pode chamar. Um drop de cura, um drop normal, um drop aéreo comum aí, como a gente já teve no jogo, e também o drop de veículo. Esse drop de veículo é quando você chama, vem uma caminhonete, né? Com limpa trilhos e também pneus off-road. Na minha opinião, não é a melhor escolha dessas três, né? Mas enfim, né? Tá aí, você pode chamar um veículo também, caso você encontrar o item. Pelo que eu percebi, não é um item tão fácil assim de ser encontrado, é da raridade épica. Mas eu realmente, né? Encontrei pouquíssimos aí nas partidas, então acho que não é um item com muita facilidade que você pode estar encontrando, né? Afinal, você chama um drop, ou seja, de fato, é um item muito bom, né? Que você pode utilizar em modos padrões, né? Solo, duplas, trios e esquadrões aí. E olhem só, rapaziada, outra parada interessante é que hoje a Epic Games modificou a data final aí da temporada. Olhem só, no menu ali do passe de batalha, a data foi modificada do dia 3 de dezembro para o dia 2 de dezembro. Mas provavelmente isso não significa nada, não significa que a próxima temporada vai começar um dia antes, tá? Porque olhem só, o Ian Zitz comentou que essa mudança repentina no menu do passe já aconteceu algumas vezes antes, né? Mas ainda acho que a temporada termina no dia 3 de dezembro, né? Com o evento acontecendo nesse dia, se o vazamento for real. E a temporada 5 começando no outro dia, dia 4 de dezembro, que no caso vai ser no domingo, tá? Então, realmente, acho que isso faz sentido, a Epic Games colocando no menu a data do dia 2, que vai ser o último dia completo da temporada, tá ligado? Aí no sábado vai ter o evento final e vai começar a temporada só no domingo. Eu não acho, né, que vai ter uma mudança de data só por conta disso, acho que foi só um detalhe que a Epic Games corrigiu ali no menu do jogo, beleza? E olhem só, mano, já aproveitando aqui o assunto de nova temporada e tudo mais, uma parada bem interessante que eu quero mostrar pra vocês São algumas imagens vazadas por uma certa fonte aí, não sei se é uma fonte muito confiável, mas ele compartilhou com alguns youtubers lá da gringa Alguns testes que a Epic Games está fazendo, né, com os gráficos do jogo no capítulo 4, tá? Não é da próxima temporada, mas sim do próximo capítulo. Olhem só, essas imagens aqui, né, foram compartilhadas com a gente e de acordo com essa fonte é um teste de iluminação A gente pode ver que tá bem claro, né, então tem uma mudança, assim, de iluminação Talvez no próximo capítulo, né, tenha essa mudança acontecendo no visual do jogo, né, uma certa mudança gráfica aí no brilho Sinceramente, tá muito clara na minha opinião, mas de acordo com ele, né, quando chegar de fato no jogo Não vai ser exatamente assim, né, porque isso aí é de acordo também com algumas mudanças que o próprio Real Engine faz, né Real Engine 5, que é o sistema aí utilizado pela Epic mais recente Então não vai ser exatamente assim o gráfico, né, de iluminação Mas pode ser alguma coisa bem parecida, muito mais claro no caso do que é atualmente ali a grama vegetação do mapa Inclusive a gente pode ver nessa imagem um baú completamente diferente, tá? Eu não sei se esse baú realmente é o próximo design de baú do jogo Eu acho que não, tá ligado? Tanto é que ele não falou nada sobre isso, ele só falou sobre um teste de iluminação Eu acho que esse baú é apenas um placeholder, tá ligado? Uma parada que a Epic Games coloca ali, né, só pra testar, não quer dizer nada Né, esse é o meu palpite pelo menos E as outras imagens a gente pode ver, né, tipo esse mapa todo diferente também Eu também não acho, né, que vai ser o mapa do próximo capítulo Tanto é que acho que são apenas paradas que o próprio Real Engine tem, tá ligado? Pra você fazer teste e tudo Então não deem bola pro mapa que tem ali tudo mais, os detalhes visuais E sim, né, ordem somente a iluminação Muita gente comentou que essa iluminação é muito parecida com a do capítulo 1, né Que tinha antigamente no jogo Enfim, né, vamos ver se realmente vai ser isso aí uma mudança na iluminação do jogo Ou se vai ter mais mudanças aí no próximo capítulo, né Com relação ao visual gráfico do Fortnite Mas enfim, né, pode comentar a sua opinião aí Se você gostaria que tivesse essa mudança de iluminação, né Ou quem sabe alguma outra pequena mudança visual, né Mudança gráfica aí pro próximo capítulo Vamos ter que esperar pra ver se realmente isso aqui tá correto ou não, né Mas já foi vazado aí por essa fonte E enfim, né, a galera tá comentando que lembra muito, né Como eu falei, o capítulo 1, né Comenta o que você acha, se isso realmente seria legal pro jogo ou não E olhem só, manos Agora mandando de assunto, eu quero falar sobre a loja Uma parada que muita gente tá comentando É sobre a volta do Kratos, né Afinal, agora a gente sabe que vai tá chegando aí o novo jogo do God of War, né God of War Ragnarok E o Kratos aí, né, é um personagem que muita gente conhece, né Enfim, né, todo mundo conhece a franquia God of War Né, faz muito sucesso aí no mundo todo E muita gente tá na expectativa do Kratos voltar Inclusive a picareta do conjunto dele também é sensacional Só que olhem só, manos Já foi vazado as sessões da loja de hoje, né Ou seja, daqui a pouquinho E não vai ter nenhuma sessão da loja em especial do God of War Ou seja, muito possivelmente o Kratos não vai estar voltando hoje Ele ainda pode aparecer, quem sabe, na sessão em destaque da loja Mas geralmente a Epic Games coloca uma sessão diferente Aí, né, pra esses itens que não voltam há muito tempo E o Kratos realmente não volta há muito tempo, tá ligado Mas enfim, né, pode ser que realmente, né O item não volte hoje, né Os itens do conjunto Ainda, né, tá na época aqui do lançamento do novo jogo do God of War Então pode ser que, né, que se voltar o Kratos Volte até sábado, tá ligado Acho que passando de sábado eu acho bem difícil Porque já vai meio que terminar aqui a época do hype, né Porque vai tá chegando aqui essa semana Então eu não vejo motivo de voltar na semana que vem, né Então vamos ter que esperar pra ver Se não voltar hoje o Kratos pode voltar ainda até os próximos dias Mas enfim, né, mas enfim Vamos ter que ver o que a Epic Games vai tá fazendo E se os itens não voltarem agora Eu acho muito difícil estarem voltando em algum momento Ou em breve, né Acho que pode demorar muito tempo pra estar retornando na loja A mesma coisa, por exemplo, com os itens de Stranger Things O Sheriff Hopper, o Demogorgon Que foram lançados lá em 2019 Teve lançamento de nova temporada da série esse ano E os itens não retornaram Provavelmente, né, foi questão de contrato ali e tudo Porque com certeza que games teriam colocado os itens de volta Vamos ver se a mesma coisa vai ser, né, com o Kratos Se tem aquela parada, né, contratual que eles não podem estar colocando de volta agora Vamos ver o que vai acontecer Eu espero que de fato o Kratos volte Massa o tempo de tirar essa resposta aí pra gente, né E pra finalizar, só falando a respeito de um bug, né Que foi corrigido em relação à mochila da Aida Olhem só o que o Anzito falou aqui, ó O novo Hotfix acabou de diminuir para zero O volume do efeito reativo de eliminação da mochila Relâmpago do Dragão da Aida Então se você tem essa mochila, né Você tava sofrendo com um bug aí do volume muito alto dela Agora, né, isso já foi corrigido, né Inclusive muita gente tava reclamando disso Enfim, né, agora já foi 100% solucionado Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você já testou, né, o novo disco entrega aí de suplemento, né O que você achou Se você acha, né, que a entrega aí de cura é super justa, né Como que tá a entrega normal E a entrega de veículo, né Um negócio bem diferente, né Eu não acho que a galera vai utilizar tanto assim Talvez seja muito bom até pra missões, tá ligado Porque algumas missões envolvem ali, tipo O veículo tá totalmente customizado Isso aí, né, com certeza pode facilitar Mas eu não vejo, né, grande utilidade, né Em comparação com os outros drops que você pode pedir, né Mas enfim, né, se você já usou o item, né Comenta o que você achou dele aí também E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né, mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!